Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de PlayerUnknown's Battlegrounds, rapaz! Sim, finalmente, aqui no Nerd Player, esse jogo que tá ainda em Early Access no Alpha, ainda vai ser lançado esse ano, eles esperam oficialmente, mas que tá conquistando galera no Twitch, todos os streams, o mundo gamer, cara, quem gosta de jogo competitivo tá ficando maluco com esta maravilha, simplesmente viciante, 100 pessoas que pulam de avião numa ilha zerado, sem nada, cara, e tem que catar mochila, colete, capacete, arma, munição, gasolina, tem que sair catando tudo pra todo mundo se enfrentar e se matar, e até só sobrar um no final, ou sobrar um time, cara. Nós vamos jogar agora com a Mônega, Patife e Mau. Vamos ver, será que ele chega no final? Logo depois do... Momento Jaba Absurdo Sim, Nerds, quero falar da Nerd Story, já que vamos jogar um jogo de tiro, vamos falar do poder da matemática, rapaz! A nossa camiseta clássica, uma das mais clássicas camisetas da Nerd Story, que originou nesse episódio de Battlefield. Olha a matemática, atenção, vamos com... Olha a matemática, olha os quadrados do cateto da hipotenusa, olha a intercessão da superfície de 50 de segundo grau, é a raiz da trajetória, a velocidade, a velocidade, a velocidade, a curva da parábola! É agora, é agora! Toma, motorista! É o poder da matemática! A galera gostou tanto nesse momento, ele foi tão épico, que a gente passou a usar, né, a rede do poder da matemática, você calcular os seus tiros, a gravidade, o vento, tudo isso aqui. E tá aí, cara, a camiseta, por que eu tô falando dela? Porque ela está em promoção! Normalmente uma nova camiseta na Nerd Story custa R$69,90, você sabe, por causa da qualidade e durabilidade espetacular das nossas camisetas. Mas o poder da matemática está por R$49,90. Presta atenção pra você aproveitar só hoje! Neste link aqui embaixo, você tem que clicar no link, porque se você entrar só na loja, normalmente digita nessa hora.com.br, ela vai estar com o preço cheio! Você tem que, pra conseguir a promoção, tem que ser hoje, dia 3 de julho de 2017, e tem que ser neste link que está aqui embaixo, você consegue comprá-la por R$49,90, cara! Corre lá, faz as contas de quanto por cento, usa o seu poder da matemática e vai comprar! E vamos testar a nossa resiliência em Battlegrounds! Olha aí, rapá! Olha aí, rapá! Meu Deus! Meu Deus do céu! Olha o Mônica! E aí, Mônica, beleza? Cara, não dá pra ouvir nada, velho! É muito barulho aqui dentro! Prepara pra pular! Pula! Pula! Pra pular no verde! Pula, pula, pula! 3, 2, 1, pula! Ó, vira no verde! No SW! No SW! Pula, objetivo verde! 245 graus! SW! Oeste! 240 graus! 240 graus! Olha pra cima, olha pra cima, pra vir pra frente! Eu tô seguindo mal! Pode vir, pode vir aqui, ó! Tem um malandro caindo aí também! Sou eu! Não é? Ah, Saeko Yoshida, você? Eu sou eu, né, velho? Ah, caraca! Pô, que esse nome também é uma moto cancão! Pô, é uma longa história, é uma longa história! Eu ia te matar a qualquer momento! Eu ia te matar a qualquer momento! Cara, a ideia do patife, o empeladão assim! Pelo menos aqui eu não tenho vergonha! Uh! Tá tudo entre amigos! Corre peladão! Corre peladão! Ó, tô indo nesse casarão aqui! É, patife! Você tem que ajudar a gente, porque a gente é muito novo! Iaia! Não, fica tranquilo! Morra a mal! Caraca! Ó, eu tô com uma arminha extra aqui já! Caraca, o mal tá com duas armas! O mal saiu lutando tudo! Vai ser seu jogo, pô! Não sabe jogar ou pica! Olha só que eu te dou uma arma aqui! Ó, tem uma mochila no andar de cima dessa casa aqui, Lutoni! Se quiser, mas de bom... Eu tô com um revolver comigo! Revolver Ocelot! Revolver Ocelot! Oh my god! What's wrong with your face? Vai luteando, pegando tudo que vocês conseguirem e só fica de ordem nas munições. Normalmente, as armas... É, pega colete, capacete, as armas vão spawnar junto com a munição dela. Pega, pega a munição e na hora que você sacar ela, já carrega. É, tem que carregar. Tem que apertar o R e ele não carrega sozinho nesse jogo. Não! 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 O quê? Tô tirando... Treto! O que tá acontecendo? O disparo! Fui eu, meu irmão! Eu fui flashbang, c******! Ah, tá! Eu tenho que estudar a j****** pra chegar lá. Que susto! Eu já tava preparando aqui com o Patife. Pera aí! Pera aí! Panela! Ah, meu irmão, pegou a panela, filha na mão! Eu peguei a panela! Pega a panela! Panela é bom mesmo! Panela é o melhorinho, tenho! Ela protege a bunda, ela é indestrutível. Ah, peguei aqui! Sai fora, meu irmão! Alô, Tony! Aqui, ó, no chão! Vem aqui, desse lado da mesa. Sai fora, meu irmão! Caixa de munição. A munição verde vai ser sempre a dessa sua arma aí. Tá bom? Tem mais munição verde? Eu não sei. Onde é que eu vejo que é verde? A caixinha verde. A caixinha, ó. A caixinha. Absolutamente não tem nenhuma coisa aqui. É claro! Eu vi você pegando tudo! Olha lá! Mostra aí! Não tem nenhuma coisa aqui. Tem uma pessoa cínica. Aquela pessoa sem escrúpulos. Você precisa de uma mochila antes. Vamos ver se a gente acha uma mochila pra você. Ah, eu tinha umas mochilas aqui no casarão que eu tinha ido. Tem? Tô indo. Tô indo com a mão. Vou ligar aqui. Aqui, ó. No banheirinho, no banheirinho. Pega a mochila aí. Beleza. Vambora. Vamos pra cidade da frente aqui. Vem cá, vem cá. Vamos pra próxima cidade. Roupas! Dá licença. Mal fica pelado. Eu botei roupa. Mal, Mal, Mal. Você confia em mim, você confia em mim. Fica parado aí. Ó, vou testar a panela. Ó, vou testar a panela, ó. Vai. Ó. Deixa eu testar. Deixa eu testar. Não, mano. Ai, meu porra. Foi mal, cara. Como é que você me erra? Você se mexeu, porra. Ai, meu porra. Deixa eu ver. Tem uma cidadezinha ali na frente. Tem um Jeep ali na estrada. Eu vou lá pegar o Jeep. Ah, eu peguei o coletinho. Não, não peguei. Maldito. Eu tô sem colete, pô. Vamos pegar. Ih, Battlefield. Ih, cuidado, cuidado. Cuidado, que dá pra atropelar aqui. Aplicativo de carona que não paga a gente aí. Vocês se chamaram aqui, pessoal? Pera aí, pera aí. Tem balinha aí, Patife? Tem uma aguinha aí, senhor. Ah, eu aceito, eu aceito. Valeu. Eu só vou caprichar se a nota for alta, querido. Vamos lutear essa casa, mas já fica perto. Porque aqui, como já é seguro e é uma cidade grande, pode ter gente. Pera aí. Parou, parou, parou. Tá aberto, tá aberto. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá aberto, tá aberto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Prepara o combate. Eu tô levando. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Calma, é só uma casa aberta, gente. Não, se tá aberta é que tem gente aí. Ô, Mau, vira aqui na esquerda. Para o carro por aqui, para o carro por aqui. Cobre aí, beleza. Conduzindo uma Spatiff. Bonitinho isso. Olha, olha, olha. Vamos lá, atividade. Ai, ai, ai. Eu quero choque de aqui no meu lado. Mete bola, mete bola. Me detrou, me detrou também. Ai, caí, caí. Não. Porra, caraca. Ai, não. Meu Deus. Meu Deus. Por essa eu não esperava, velho. Nem eu. Não conheceu, velho. O cara tava lá na árvore, velho. Ai, bandidagem. Seu otário aqui já era. Vambora, pessoal. Pô, cara. Eu me sinto meio, assim, de tá peladão, assim, no meio dessa galera toda. Olha, mas só você peladão, você tá gostando, Alô Tânio. Não, vocês que tiveram, só fazem essa ideia, caí. Mas tá bonito, tá bonito. Fica tranquilo. Não, por que que não vai todo mundo? Vai todo mundo. Esse é o Gangue dos Peladões. Eita. Porra. Eu topo, vamos aí. Eu vou, eu vou. Ah, garoto, olha aí. Fazer o quê, né? Agora vocês tão falando a minha língua. Todo mundo mesmo. Olha aí. Gangue dos Peladões. 3, 2, 1. Piu. Aí sim, compadre. Aí temos o jogo. Esse vídeo não vai ser monetizado mais agora. It's fun. Vamos aqui, ó. No verdinho. Vai. Apertei. Na bússola, na bússola. Vem, vai pro verde, pro verde. Ô, Mauro, você tá muito longe. Abre o paraquedas. Paraquedas, qualquer coisa. E vem vindo pro verde. Aí, abriu uma paraquedas. É naquele compound ali, de casinhas, né? Isso, isso. Nas casinhas das montanhas ali. Ó, a gente tem aqui tranquilo uns 5, 6 minutos pra lutear. Tranquilo, tranquilo. Vambora, vai nos galpões. Vai nos galpões. Porra de sujo, tu filha da p***. Eu tenho uma dose aqui pra você dropar aqui, ó. Eu tenho um boné. Isso é uma coisa, seu boné. Mais ou menos assim, ó. Alô, Tony, onde eu tô aqui tem uma K47 e um capacete. Aí, garoto. No galpão que eu tô aqui, pode vir aqui, que é tudo nosso. Ó, aqui onde eu tô, tem um capacete nível 2. Capacete nível 2. Capacete nível 2. Boa. E aqui tem uma K47. E aqui tem as munições dela. O Pati foi tão gente boa que ele abaixa pra ajudar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, você me deu um tiro pra compensar. Eu te dei um tiro? Não. Por que que o Mal tá com pouca vida? Eu tô tomando tiro. Mal, mal. Mal, mal. Tô fugindo. Mal tá vindo lá, pelado e sozinho. Eu fiquei com vergonha e fiz uma calça, gente. Ah, Mal. Tu traiu o movimento, velho. Mal, não é isso aí. Eu tô traindo o movimento. Tá traindo o movimento pelado. Eu vou tirar a calça. Movimento nudista. Tô com muito medo. Ai, calinha. A gente caiu sozinho. O embaçado é quando você cai no meio de gente. Opa, tem uma arma poderosa aqui. Vou pegar pra mim. Que susto, p**** que pariu, mal. Toda hora. Eu tô nervoso, cara. Você tá pelado até agora, cara. Tá todo mundo pelado. Não, eu tô descolento e descapacete. Nossa, o choque já tá vindo. O Patif tá muito tranquilo. Não, tranquilo. Esse choque dá pra gente de carro. É tranquilo, é tranquilo, gente. Esse é tranquilo. Mal, pega, louco. É que eu tô sem espaço, peraí. Meu Deus, agora a gente precisa ser bem rápido. Ai, que caralho da bomba. Eu saio daqui. Vai cair bomba, vai cair bomba. Calma aí, eu não tô conseguindo sair. Tô rindo, tô rindo, tô rindo. Entra todo mundo. P**** que pariu. Mas espera. Rápido. Agora reza, agora reza. Ah, não. Vira, vira, Patif. Vambora. Ai, ai. Deu, 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 deu bom. Deu bom, deu bom. Foi, foi. Eu tenho um trauma nessa área, velho. Saiu. Ó, eu tô com a bundinha pra fora aqui do carro. Que cena, que cena vocês. Eu coloquei roupa já. Desisti de ser pelado. Que isso, cara? Traiu. Tu traiu o movimento, velho. Traiu. Traiu a calça fora e você tem roupa. Caraca. Ó, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. No andar de cima. Tá de cima, então vambora. Não, vamo matar esses caras. Você quer matar os caras? Bora, bora, bora. Tem um granada, tem um granada. Ó, joga, joga. Joga lá. Ataca, 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 ataca. Me dá aí, não! Caraca, destruiu a porta. Ó, o inconsciente, o maluco tá inconsciente. Vamo pra cima. Sobe, 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 sobe. Cadê a escada? Cadê o amigo? Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê o amigo? Tá aqui, vai, se prepara, se prepara pro combate. Um, dois, três. Calma, calma, calma. Vai ter mais, vai ter mais. Vai ter mais, vai ter mais. Matei o segundo que tava no chão. Caraca, foi lindo. Que desempenho. Fabuloso. E aí, vai fechar, hein? Depende dos ataques mesmo. É, não, vamo aí, vamo embora, vamo embora. Tem um Jeep na frente aqui, vamo nele. Ah, não, Jeep não, vai no carrinho azul lotado de rua. Vem cá, vem cá, vem cá. Que susto, Patife, p*** que pariu. Quase que eu tirei você. O cara passa correndo na frente, maluco. Vamos lá, Ari. Vamos lá, vamos rápido, não perde tempo. Entrei, entrei, entrei. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. É, Esquadão Peladão, tá sobrevivendo. Tem 54 Vivo, opa. Ah, Pelado, Pelado, com a mão no bolso. Uh, 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 Uh. Essas casinhas são o nosso próximo objetivo. Ah, tá, tem, ó. Penta fechada. Tá tranquila. É agora, agora. Eu vou fazer a tática aqui. Bora a tática aqui. Não fica muito tempo pra fora. Cuidado aí, que vocês tamão. Oh, oh, ó, 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 ó. Atividade, atividade. Tá aqui dentro! Gente, a casa que eu tô abrindo a porta aqui. Vou por trás, vou por trás. Sai, safado! É time, é time. Sai, safado! Sai, vacilão! Perdeu! Sai fora aí, tio! Ah! Não! Atrás, atrás, atrás! Na Casa Vermelha, aqui atrás! Porra, meti bala nele, ele... Deitei, deitei o cara que matou o Omonder. Deitou, deitou. Ele não tá f***a! Porque ele tá vivo ainda, ele não morreu. Caraca, não morreu, ó. Tem um cara aqui atrás da Casa Vermelha. Eu tô precisando me curar, peraí. Perdemos um homem, perdemos um homem! Não morre, não morre, não morre! Cadê o mal, cadê o mal? Aqui, ó. Vem pra casa, vem pra casa que eu tô, que ela tá tranquila. Caraca, eu tô muito nervoso, mano. O cara tá aqui, ó. Acho que ele entrou nessa, ó. Entrou. Na Casa Vermelha? Atrás da Casa Vermelha, tem uma Casa Branca. Eu tô com uma granada aqui. Mete o apavoro, mete o psicológico. Tu vai morrer, filha da p***! Aí, bateu, perdeu! Ai, caiu! Aonde? 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 Ele tá fora ou ele tá dentro? Cadê ele? Tá fora, tá fora! A S! Ai! Meu Deus, meu Deus! Caraca, o cara matou todo! Ah, mano... Caraca, que jogo filha da p***! Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Três, dois, no azul. Três, dois, um e pula. Vai, pro azul, pro azul, pro azul. Azul, 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 azul. Azul, azul, azul. Azul, azul é N. Tem cara lá do outro lado da cidade, ali pro W, tá? Então fica ligeiro, dá pra não dar muita cara pro... É, pro W ter uma montanha entre a gente e a cidade. E aí os caras sobem nessa montanha e comem a gente. Tô correndo peladão, correndo peladão. Porques! Vai, Piuí! Corre, Piuí! Corre, Piuí! Eu conheci esse jogo pelo canal do Patife, né? Eu via que nem novela todo dia. Aí, quando eles começaram a falar lutear... Ah, vou lutear, vou lutear. Eu ficava imaginando, sabe, os luteadores mexicanos... Luteador. Luteador, vou lutear. Eu só quero dizer uma coisa. Eu achei um par de calças aqui e eu não vou usar. Boa! E eu penso no time. Exato. Eu não quero descaracterizar o time. Ah, descaracterizar o time. E aí o movimento aí ainda zoa a gente. Olha que desrespeito. Vamos matar o Almôndega? Acho que a gente consegue de três. Opa, calma. Quer trocar mesmo, vagabundo? Ele tá me desmoralizando. Olha, a gente tá bem, mano. A gente tá com arma, a gente tá com armadura. Tá suave, dá pra jogar. E a gente tá no safe aqui, na boa. Peraí, o safe tá do nosso lado, rapaz. Tá tudo certo pra gente ganhar. Tá tudo certo. Com exceção que é a gente, né? Como é que vocês estão de item de cura? Vocês pegaram algumas coisinhas pra curar isso? Nada. Eu tenho um kit médico e dois analgésicos. Um analgésico e dois energéticos. Um anal... como é que é? O que você tem aí, Almôndega? Um analgético e dois energéticos. Um analgético? Um analgético e dois energéticos. Não. O Patinho falou que a gente tá pronto pra ganhar, compadre. Ah, eu não gosto dessa confiança. Olha... É, eu também não. Mas tá bom. Porra, cadê a confiança que tá antes? Não, eu tô confiante. Não, eu tô confiante. Não, eu tô confiante. Mas veja bem. É um jovem nerd, né? Vai agora, esse é o momento. É aqui. A gente tem que chegar, limpar essa casa no meio do mato e garantir ela. É só isso. Tá fechado aqui. Fechado, fechado. Então, ó. Vem nessa casa de três andares, tá? Aham. Vamos com cuidado, vamos junto e vamos limpar ela. Eu tô com granada aqui. Ok. Vou até com 12, vou até com 12. Pode vir, pode vir. Só cuidado pra não dar até cá. Vambora, vai subindo. Fecha a porta útil pro que entrar aí. Aham. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. Subi, subi. Beleza, beleza. Ó, é nossa, é nossa. A casa é nossa. Nossa, é nossa. Ai meu Deus, eu estou muito tenso. Estou muito tenso. Eles estão correndo lá. Eu tô tentando dar tiro neles, mas eu tô silenciador e eles não sabem onde eu tô, não. Porra, que excelência. Ai, tomei tiro! Opa! 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 Desce, desce, desce. Onde eles estão? Você consegue se inscrever? Onde eles estão? Tô quebrando a janela aqui. Tô tentando achar eles, não tô conseguindo. Ó, tá ouvindo? Tão mandando bala aqui em mim também. Tão atirando em mim também. Eu só não lia a direção, cara. É, eu não tô conseguindo achar eles. Eles estão com silenciador também. Ah, atiu lá no fundo! Filha da p***, me derrubou! Achou? He's down. Já morreu, morreu. Vem aqui, vem aqui. Vem, só tira a cara, só tira a cara, não morre. Cura ele aí. Caralho, valeu. Então não ponha a cara naquela direção. Tem, tem de cura aí ou jovem nerd? Tenho, tenho. Hmm, ferrou. Por quê? Não fechou na gente, não. Caraca, fechou perto. Fechou neles. Eles têm que ir lá, quase. Ó, é o seguinte, corre para as montanhas que ficam no nosso sul, tá? Tô correndo. Pode ver, pode ver, pode ver, pode ver. Ai, 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 ai. Que medo, que medo, que medo. He's moving, he's moving, he's moving to the building. Caraca, a parte de coração. Ah, tô meio chique. Vem, 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 não para, não para. Aperta o X, aperta o X para tirar a arma que você anda mais rápido. Tô ligado, tô ligado nisso. Tá bem perto, tá bem perto. Relaxa que dá, relaxa que dá, relaxa que dá. Tranquilo, chegamos. Caramba. Tiro por perto, tomei tiro, tomei tiro. Vem, 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 não para, não para, vem, 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 não para não. Atrás, pode ir. Ai, tá aqui do meu lado, do meu lado, do meu lado. Cadê? Matou ele, matou ele, matou ele. Não, não, não. Aqui, olha Tony, brilha. Eu abro na minha frente, eu abro na minha frente. Porra, eu abro na minha frente, c******. Ah, não. Ah, não. Pera de árvore. Tree? I am no tree. Não, a culpa é da árvore. Nós somos muito bons, tinha tudo para ganhar. Caraca. Agora vamos para o mal. Vem, estou aqui dentro de uma casa. Vamos para o bem, cara. Ah, vai tomar o c**** essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Que piadinha, hein? Chegamos no mal. Entra aqui nessa casa que tem um colete lá em cima. De acordo com você. S12K aqui. Opa, deixa, eu quero. A gente já tem 12, deixa para mim. S12K, que delícia. Olha o seu c******. Por quê? E? Você não deixou no chão não? Ele não tinha deixado para mim, só estou com uma pistola. Ah, caraca, pera aí. Toma 12 aí. Óbvio que você vai me dar a derivação c******. Dá 12. Essa é a forma de vida que o cinismo prega. Vamos em bonde então? Como é que está o loot de vocês aí? Só para saber. Vem bosta. Uma c******. Bom, é o seguinte. A gente vai por cima da cidade de pedra. Certo. Ó, por aqui. Só cuidado para não cair, porque senão vai matar a gente. Mas dá para ir escalando essas pedras que eu estou aqui. Ah, Carvalho, o que é isso? E chega lá na cidade de pedra. Eu estou pedindo muito. Não, confia. Ai meu Deus. Só cuidado para não cair. Só cuidado para não cair. Eu vou exatamente onde você for. Dá para ir descendo. Vamos descendo. Vamos descendo por aqui assim. Ai. O que é isso? Cuidado. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Caraca, muito devagarzinho. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Vai, Mauro. Tentei. Vai dando toquinhas. Vai dando toquinhas. Isso, vai dando toquinhas. Vai que está dando bom. Vai que está dando bom. Ui, quase. Ai, Caraca, velho. Isso, boa, boa. Cuidado. Machucou? Não. Aí, gente. Eu vou resistir o casacão. Vou resistir o casacão. Fica peladinho. Respeita o clã. Vocês olharam aqui? Vamos ver se tem um milagre de alguma coisa aqui dentro? Não tem nada aí. Nunca tem. Ah, tem uma vez que eu vi um milagre e uma mochila nível 3. Tipo, um milagre. Um milagre milagroso. Um milagre milagroso. Para guardar toda a sua esperança de ganhar. Você não vai. É bom porque ela cabe bastante esperança. Exato. Ó, os caras estão aqui nessas casas do nosso lado. Os caras que eu vi estão ali, ó. Estão aí, é. E é, olha lá, o Jeep dele. E aí, vamos ou não vamos? Vamos, pera aí, pera aí. É que ele ficou com a vantagem, né? Pronto, ó. Agora a gente está bem. Usa o cover do carro. Vamos pegar esses caras, vamos pegar esses caras. Ih, caraca, e agora? Ah, estou mirando, estou mirando na gente, estou mirando na gente. Da casa azul, casa azul. Casa azul. Deitei um, deitei um lá dentro. Então tem três nessa casa azul aí. Ó, tem um Molotel, Coctobre e granada. Deixa eu trocar para granada e vamos ver se o milagre acontece. Mas se você for muito para aberto, vai dar ruim, hein? Aqui, ó. Vamos tropar a granada. Vamos ver, vamos ver. Joga lá, joga lá. Boa. Vamos ver? Nossa. Boa. Caraca. Não, não foi, não foi ninguém, não foi ninguém. Não, calma que eles estão em pânico, eles estão em choque, eles estão em choque. E granada e fumaça. Vou jogar granada e fumaça lá dentro. Eu tenho Molotel, Coctobre. Joguei granada e fumaça lá dentro. Deixei mais em pânico ainda. Ah, vai ter fumaça e vai ter Molotel. Vai ter fumaça e Molotel. Olha o fogo do inferno queimando. E aí, gente? Aqui no primeiro andar não vejo ninguém. Olha, sem esperar, eles estão campeonando lá dentro. Eles estão aqui no segundo, ó. Eles estão aí? Não, estão no quarto de frente para mim. Vocês entraram? Preciso de cover na escada aqui. Eu entrei, entrei. Preciso de cover na escada. Estão tudo lá em cima. Estão tudo lá em cima. Agora, vamos? Pera, pera. Eles estão aqui, ó. Não, não me trava, não me trava. Pelo amor de Deus. Estão ali, estão ali, estão ali. Tá, calma. Vai ou não vai? Calma aí. Tá atirando. Calma, calma. Ei, subi. Calma. Calma, não trava no caminho da galera. Estão aqui. Vem, vem, vem. Dá para subir. Cuidado. Ei, ei, ei. Cai, cai, cai. Ah é, garoto. Pra mim, pra mim, pra mim. Vem pro lado. Ó o cara aqui. Matei, matei, matei. Vadaaaaiiii, fila da p***a. Tem um caído, tem um caído. Morreu, morreu, morreu. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Eu preciso me curar. Lutei esse fila da p***a. Lutei, eu preciso de item de cura. Boa time, boa time. Eu tenho o kit, eu tenho o kit. Dropa um pro Jovem Nerd. SK12 aqui. Ó, tô vendo o tiro lá. Ó, tá rolando bala. Relaxa, relaxa. Não engaje à toa, hein. Beleza, fechou. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro, tiro. Nossa, c***, o energético. Eu tenho mais um kit aqui. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Calma, calma. Alguém viu de onde veio esse tiro, pelo menos? Não. Não, não vi. A gente tá agora na mesma situação dos outros caras, maluco. É, exatamente. Só que a gente tá tranquilo. A galera de fora aí que tá desesperada, porque o campo é muito aberto. 14, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mano, é 3 ou 4 times, véi. E não foi partida que a gente escondidinho não, mano. Foi a gente indo pra cima dominando casa, véi. É, é isso aí. 285, Almondaga. Você tá vendo? 285. Que é na árvore. 1, 2, 3. Tá atrás da árvore, tá atrás da árvore. 2, tá no W. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá indo pra W. Aí ó, tá vindo pra cá. Tô trocando tiro. A gente tá trocando tiro, a gente tá trocando tiro. Só deixa, só deixa só. Ó, tô vendo aqui atrás da árvorezinha aqui. Tô vendo, tá todo mundo... Cara, tá atrás. Todo mundo deitadinho. Ó, o cara tá mirando na gente. Dois caras mirando na gente. Tô vendo, tô vendo. Não tô vendo, cara. 3, 3, são 3 caras, 3 caras. Eu não tô vendo ainda. Ô, Almondaga, você tem que falar que nem aquele cara que tu gosta agora. E aí, pessoal, foi 4. Ó, mais um. Correu, correu. Correu, correu. Não levanta, não levanta, não levanta. Não levanta, não levanta que eu tô atirando. 285, não levanta, não levanta que eu tô atirando. 285 deu pra W, ó. Matei 21, 21. Vou matar, vou matar. Matei, matei. Tem dois atrás daquela árvore lá, ó. Porra, Paty, eu fiz... como? Aonde? Tão lá, tão lá, ó. Pôs a cabecinha, atirou. Eles tão lá, eles tão lá atrás daquela árvore ainda. Aquela mesma árvore? 285? É, é. Opa, opa, pegou na bordinha aqui, ó. Tô atirando aqui na janela. Alguém tem item de cura aí? Eu tenho item de cura aí. Eu tenho ligadura. Não levanta, não levanta. Tem kit, tem kit de médico ali. É ligadura? Não levanta, não levanta. Tem kit. Ah, é uma besta quadrada. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí perto de mim. Tô sem capacete. Acertou minha cabeça, véi. Ó, eles tão pior que a gente, porque a gente tá mais perto do safe do que eles, entendeu? Ah, inclusive a gente pode ir pro safe. Ah, mas é que mano, tem outro time além deles, véi. Esse que é o problema. Ó, eu posso sair correndo daí, tentar. Ó, então. Vocês tão vendo a janela aqui no quartinho que eu tô? Tem uma janela no quartinho que eu tô aqui. A área tá fechando já, a área tá fechando. Vamos preparar pra sair. Ó, quartinho que eu tô, quartinho que eu tô. É só pular, apertar o C pra agachar e passar pela janela. Ah, meu Deus. Pular e apertar o C. Ó, tem cara na nossa frente, tem cara na nossa energia. O choque! O choque! Eu não sei fazer isso! Esse choque é muito forte. Eu não sei! Patife, o choque! Eu vou ter que descer! Espaço vai ser! Não! O choque, Patife! Não! Aqui é banheiro! Aqui na minha frente! Eu não consigo sair! Só corre! Eu não consigo sair! Eu não consigo sair! Meu Deus! Não consigo sair! Não consigo sair! Porra! Eu devia ter saído por fora, cara. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não! Cowards die many times before their death. The Valiant never tasted death but once. Tô com muito medo. Eu tô levando, eu tô levando, Patife! Caramba, que susto! Porra, que susto, filha da p***a! Que susto, p***a! Que pariu, Mauro! Que susto, p***a! Que pariu, p***a!